FALA GALERINHA DO YOUTUBE LEADES FARDELA ESPARDA DE VOLTA AQUI COM VOCÊS OPA, MAS NÃO É O LORDE FARDELA, É O PETIAGUE FALA, ESSE DETALHE NÉ ESTAMOS AQUI DE VOLTA NA ESCOLINHA, MAI FALANDO ISSO, CADA O LORDE? Quando eu vi a ultima vez, tinha todo mundo indo pro laboratório e tinha todo mundo cheirando gás L O QUÊ? Pois é Que que esses meninos tão pensando na vida? Mas não tava trancado isso aqui, cadê a chave? Quem pegou? Eu já não sei Tá comigo, tá comigo Tá com ele aí, véi Tira assim Que roubo, hein? Que roubo Que que aguenta a gente jogar bola de neve Cês tão A gente fez a mistura aqui, ó A gente juntou o rosto com o rosto, rocha com o rosto Derramou aqui, mas tá aqui Lorde, cadê suas calças? Me queimou É isso que eu já ia falar Sumiu Meu Deus É gás hélio, não é droga não, porque você tá falando lento É, é isso que eu ia falar agora Que não podia ser gás hélio, eles misturaram alguma coisa aí pra ficar desse jeito Ah, que louco Isso aqui é o gás todo zoeco Toda bola de neve na professora Eita, eu sou mentira Meu Deus do céu Não Todo mundo Todo mundo Todo mundo Pra secretaria agora Tá Mas Eu vou embora Descendo Eu tô com mó sono Que sono Vai ficar todo mundo Ai, deixa eu dormir Que dormir o que? Vai, se tu passou na porta vai dar uma pedrada Caraca Caraca Eu não tô entendendo Ô Tiago, que que a gente faz? Não sei Não sei Olha uma vassoura voando Eu vejo de novo Amarra a vassoura, tá voando Amarra Eu vejo de novo Acho que é um ponto de jeito que elas não foi bem Goblin mano Chama Chama Proérgico Chama Xambu Uuuu Selva Proérgico Gente, por favor, pra sala de aula Ah não Não era pra sala Não era pra sala da diretoria Não, mas não tem Esqueci que não tem diretoria Agora sala de aula Eu tenho que fazer Mas eu quero se acertar com o meu nome Biel, senta Biel Joga pedra na professora Porra, tu tá jogando pedra em mim Tu vai me matar porra Deixa eu sair daí Caralho Criança morta após ser jogada pedra Paulo Você vai ficar de castigo Paulo O que? Joga pedra nele aqui ó Porra Tô morrido Vou pegar o seu sangue Não tá entendendo Meu Deus do céu Aqui ó, peguei o sangue Sai dai ô Desgruda Sai dai ô seu lixo Sai da franja do professor Vou começar a pergunta viu Eita porra Quem não tiver ficando quieto Vai ser o primeiro a fazer perguntas Paulo Humildade 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 Para ai mano Posso fazer pergunta Posso fazer pergunta Paula? Não Pode ser humilde Posso fazer pergunta aqui ó Pera Essa pergunta aqui ó Essa pergunta aqui no meu microfone Pergunta bem fácil na na Como você é o primeiro Pergunta muito muito fácil Você vai acertar Para mim? Para o Paulo Não sei que é pauta Quebrar tudo vou quebrar Eu vou responder Fica Pergunta Qual é o aparelho? Acabou 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 o efeito? Acabou os efeitos Aleluia Nossa Eu tomei dois efeitos Tava mole Tava mole Tava mole Tava mole Caramba Oi Ó Ó Esses meninos ai Eles misturaram o vinho que tava guardado Na sala do diretor O que eles ouvem? Eu ouvi a gente com uma arma Eu ouvi uma arma Eu ouvi o A voz tá mudando Não usei mais um pouco daquele negócio Thiago você pode matar viu Obrigado A voz tá mudando Ai caralho Caralho Ali a cabeça Valdinho Voz Acabou Acabou a voz Caralho de cabeça Meu deus do céu Paulo Sentada agora Sentada Gente Eu to na guerra Biel Bota pra sala Biel Cadeu Biel Morreu Quem pediu guerra Faleceu Guerra Vai sentar também player Ô Paulo, qual é o aparelho utilizado para indicar a direção dos ventos? Ah não! Ah não! Se mexe! Se mexe! Se mexe! Se mexe! Se mexe! Estou me mexendo, gente! Tá não! Aqui! Então responda! O aparelho indicado para mostrar a direção do vento é o... Gente, não estou pesquisando não! Estou tentando lembrar o nome do negócio que fica girando! Eu posso ter uma dica, Lady. Não vai ser óbvia a dica. Ah... Não é aparelho eletrônico, se você estiver pensando nisso. Não, eu sei, eu sei! Não é aquele negócio que fica girando? Ah? Iiii... Deixa que perdeu já, passou muito tempo. Ah, é um ventômetro! Não faço a mínima ideia! Eu sei, eu sei, eu sei! É... É ó... O nome da... O nome daquela coisa é... É o povo todo daqui dessa sala, depois de ter tomado gás hélio. Biruta! Biruta? Silêncio! Eu achei que tinha caído! É, o catavento ou o biruta. Catavento! Era isso que eu estava tentando lembrar! Nossa! Cadê a... Cadê a arma? Cadê a arma? Eu pede você. Paulo, senta! Tiago, sua vez! Hum... 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 Qual é a doença que é causada ao homem pela falta de vitamina C? Hum... Que acontecia muito na época das caravelas, quando vieram pra cá muitos marujos... Escorvuto! Você só me salvou agora por causa da parte da caravela, porque eu sei a deficiência por vitamina A e vitamina D, mas eu me esqueci da C! Hã... Acertou! Que foi Mir! O porra bugado! Esse efeito é enfermo! A sequência Lord, uma muito fácil pra você! Uau! Aliás, eu vou inverter a pergunta! o ser humano ele é considerado o que na cadeia alimentar é considerado o que o top da cadeia ué não mas eu quero o nome ele é herbívoro é nesse sentido assim que eu quero saber ué até onde eu sei a gente é o que a gente comer duas coisas só que eu não sei se a gente vai fazer ser considerado mas qual o nome que você dá então o ser humano é eu não sei pra mim é carnívoro meu ó você pode ser carnívoro mas eu sou carnívoro eu literalmente falei essa palavra alguns dias atrás ele esqueceu né carnívoro é o animal que se alimenta só de carne herbívoro é o animal que se alimenta só de plantas e o homem o que é que gosta de ovo é na verdade o biel acabou dando a resposta que tô zoando ah tá também tá um susto lord dica lord a capivara o que é a capivara é não lembro de nada então qual a resposta tiago onívoro ah tá verdade biel na sequência pergunto pra você até agora até agora só o tiago acertou tudo viu quais são quais são as sete letras maiúsculas utilizados como numerais romanos na letras usadas quando eu me transformei como numerais romanos se mexe mexe ó calma então é fácil é fácil é fazer e ver ver sim a se local é responder ver o ava está no chat e e x bix e bixi ué 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 um e e não tem e e e A minha era? Continua. Porra, tá trolando, velho. V, X... São sete. São sete. Caralho, peraí. V, X, Z, D... D também? Não tô lembrando. Calma aí. Fugiu da escola. E olha que a área que ele tava fazendo era o quê? É, velho. Não, não, velho. Tá precisando, tá precisando. Tô no Google aqui, rapidinho. Peraí, velho. Tô tentando da Barra Hill, porque ele chegou com pouca vida. V, I, X, Z... Não, Z. Não sabe, não sabe. Quais são as siglas de deathmatch? Deathmatch? Deathmatch, velho. Bom, primeiro, Z não tem, viu, seu Biela? Não tem? Não. Pensei. Calma, então, peraí. V, I, X... Já passou, velho. Não vai conseguir nada. Ele já conseguiu só três, tem C. L também tem. L, L... L, C de cem... Só seis, cinco. Vale? Na verdade é I, V, X, L, C, D... Aí, agora as duas. E M. Entendeu? D, M, deathmatch? Eu te escrevi daqui, ó. Ah, velho, eu esqueci do M e do D, então. Deathmatch? Muito bem. Ah, Mia, conseguiu entrar a tempo. Consegue responder? Ah, não. Nossa, é verdade, Tiago. Eu não tinha pensado nisso. Sua voz está travando muito. Acho que não, hein? Senhor Player. Eu mesmo. É você mesmo. Então, vamos lá. Como estão divididos os animais vertebrados? Como estão divididos os animais vertebrados? Olha, tem algo na minha cabeça falando assim, faz uma piada. Mas tem algo dentro de mim falando assim, não faz uma piada. Você já está fazendo uma piada. É... Calma. Faz a pergunta de novo. Tá bom, vou fazer a pergunta completa. Smash. Como estão divididos os animais vertebrados e quais são eles? Os animais vertebrados são divididos porque eles têm ossos. E são todos que têm ossos. Sim, mas quais são as classes? Eu ainda vou dizer. Mamíferos. São cinco classes. Mamíferos. Répteos. Répteos. É... Inse... Não. Inseto não. É... É... Insetos é? Não. É... Tá. Calma. Mamíferos. Répteos. É... Ele sabe dois, gente. Alguém sabe mais? Eu, eu. O que é? Peixes, anfíbios e aves. Mamíferos, peixes, répteis, anfíbios e batráquios. Batráquios? Batráquios. Que merda é batráquios? Que porra é batráquios? Batráquios fritas. Não. Não. E as aves? Cadê? Eu falei aves. Então tem seis? Mamíferos. Porra. Aves. Desculpa. Répteis. Peixes. Amfíbios. Ou batráquios. Os anfíbios. Pode ser chamado de batráquios. Eu tô zoando. Ah, tá. Que sonho. Falei. Não tem anfíbios não. Bom. Mas quem ganhou na aula de hoje foi o Thiago. É... Vamos variar um pouquinho e dizer que o Paulo ganhou? Não. O Paulo não ganhou. E além do Paulo não ganhar... Ah, só por isso. Fuma mais gás velho. Tchau. O Paulo ainda vai ficar de suspensão por estar batendo nos coleguinhas, viu? E olá? Não. Eu ganhei um direito. Ah, eu vou te matar de novo. Se parar de ser trouxa. Seu palhaço. A aula de hoje vai ser um pouco mais curta porque eu vou botar o pessoal para trabalhar. Aqui, ó. Onde vocês vão ter que trabalhar, gente? Ali, ó. Como assim? Aqui, ó. Esses aqui são os alunos da primeira série, viu? Quem ainda tão... Hã? Que isso, gente? Pera, 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 pera. Repete, gente. Repete, gente. Repete isso, gente. Esses aqui são os alunos da primeira série, ó. Primeira série ou primeiro ano? Primeira série. Primeira série. Primeira série. É uma bela representação. Vamos fazer eles animados, vai. 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 Calma aí, que eles tão muito adultos, né? Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Não esquece de deixar aquele like nessa turminha aqui mais comportada do mundo. Só que não. Só que não. Ai, que que tá me batendo? Vou pegar a mãe dessa pessoa e vou jogar no lixão. Thiago, mata todo mundo pra mim, por favor. Por favor. Quem tiver aprontando, cê mata. Vai, Thiago. É, o matador. Valeu, até a próxima. E fuuuui. Não, velho. Vou estirar. Meio que matei todas as ovelhas aqui, sabe? Ehi, galera, mei que deviation, eu repentei daqui. Tchau.